Polícia Militar de Caratinga promove campanha para conscientizar pedestres e motoristas sobre a importância da faixa de pedestres. A campanha de olho na faixa, promovida pela Polícia Militar, já começou em Caratinga. Os militares estavam nesta manhã de terça-feira orientando quem passava pelas ruas do centro da cidade. O objetivo é mostrar a importância da faixa de pedestres. Quem está a pé ou em algum veículo precisa seguir as orientações do sinal de trânsito. Venho aqui ressaltar hoje a importância da faixa de pedestres, tanto para o condutor de veículos quanto para a pessoa na situação de pedestres. Então nós viemos aqui hoje nessa data para poder estar reforçando as questões de orientações para o pedestre para atravessar a faixa. Então uma das orientações é para estar observando com relação ao sinal, quando estiver no local sinalizado com sinal. Observar se o sinal está verde para o pedestre e então é o momento dele atravessar. Se não estiver verde para ele, aguardar o sinal fechar para então atravessar. Fora do local de sinal, quando for atravessar na faixa, levantar a mão com indicação ao motorista, aos condutores de veículos, que aquele pedestre tenha a intenção de atravessar na faixa e aos motoristas, atentar quanto ao centro da cidade. Tem muitos locais que estão sinalizados com faixa de pedestres. Se tem um veículo à frente, vamos manter uma distância de segurança para não acontecer de o que está seguindo à frente, diminuir a marcha e parar, para dar preferência a um pedestre e vai acontecer ali uma colisão, um choque, que um veículo vier logo atrás. O trabalho feito hoje pela Polícia Militar é apenas educativo, visa orientar e, claro, proteger a vida dos pedestres. É uma campanha nossa para fazer a divulgação novamente de orientações, repassando dicas para os condutores de veículos, aos pedestres, levando a informação de como ele deve proceder na travessia. É um trabalho preventivo e de orientação para educar e conscientizar. Os pedestres se sentem mais seguros com a presença da polícia. Para quem está a pé, o trânsito causa insegurança e nem sempre o pedestre tem vez na hora de atravessar. Precisa dividir o mesmo espaço com carros, motos e bicicletas. Foi bom a polícia ajudar aqui para atravessar? Bom, bom, bom. Tem que ter direto aqui, porque o sinal aqui não tem... Tem hora que está fechado, está aberto. Confuso, confunde todo mundo. Preciso organizar mais. Aqui, ó, principalmente cadeirante. Eu estou permanente. Imagina quem é direto. Ó, não tem. Da lá de lá não tem, lá. Tem que vir aqui, ó, se quiser ir para o outro lado, igual eu fiz, tem que vir aqui, atravessar para o outro lado, para ir para lá, ó. Olha lá, não tem lá onde descer, cadeirante. É sofrimento. É, a polícia militar tem trabalhado bastante, né, tentando educar aí os pedestres, né, os usuários da via. E nós estamos muito felizes com isso, porque é uma iniciativa boa, né, dos nossos companheiros, apesar de hoje estar na reserva, né. A gente está acompanhando aí o trabalho da polícia militar, é muito importante. Precisa, porque o sinal está funcionando, né, tem que ter orientaçãozinha, né, nacionalização, né, isso é muito difícil de confuso, né. Algumas medidas simples podem reduzir o número de acidentes no trânsito. O pedestre tem como avisar ao motorista que pretende atravessar na faixa. Determinados sinais salvam a vida de quem está mais vulnerável pelas ruas de qualquer cidade. Os condutores também devem promover a segurança, mantendo a distância segura do veículo que está adiante. É um outro aspecto importante. A cidade está sinalizada com vários pontos indicando aí o local certo de atravessar. Aquele pedestre que estiver atravessando fora da faixa está colocando em risco a própria segurança. Porque nós temos aqui na cidade um trânsito intenso de veículos, seja ele veículos motorizados, seja ele de propulsão humana, que são as bicicletas. Então a pessoa olha para um lado, olha para o outro e não vê um automóvel e esquece de dar uma bicicleta. Então se ele estiver atravessando fora da faixa, ele está colocando em risco ali a própria segurança. Ressalto a importância nesse momento de colocar a segurança dele na faixa de pedestre. indicando com o braço aos condutores de veículo para que ele vai atravessar a faixa. Atentar sempre a esse detalhe. Vão atravessar, vão atravessar com segurança, vão atravessar nas faixas de pedestre. Mesmo com todas essas orientações repassadas pela polícia militar, existe ainda quem insiste em atravessar fora da faixa de pedestre. O espaço destinado para a segurança de quem está a pé nem sempre é utilizado. O importante é ter consciência e sempre ter atenção, seja para pedestres ou motoristas.